Olá! Eu sou o Felipe Neto. Seja bem-vindo para mais um vídeo que vai tratar hoje dos grandes momentos da TV brasileira. Vamos começar já de cara com esse primeiro momento desses programas de família. Eu não sei porquê, mas isso dava muita audiência, gente. Era colocar gente de família e criar caso. Você na TV. Marido perdoa a esposa após ela o trair com sete homens em uma festa liberal. Rede TV. Olha, sete. Gente, que festa é essa que nunca me convidaram para umas festas assim não, mano. Ainda bem. Também imagina como é que deve ser uma festa dessa. Cruz credo. Eu nunca te traí com sete pessoas, então se inscreve no canal. Próximo caso. Você na TV de novo. Esse é o melhor programa, pelo menos. Marido revela para a esposa que vendeu o carro dela para comprar uma vaca. Uuuuuh! Parece a história do Joãozinho Pé de Feijão, tá ligado? Que ele vai lá e vende a vaca da família pra ganhar uns feijãozinho mágico. Mas dá certo no caso dele, né? Nesse caso aqui, acho que trocar um carro por uma vaca não é uma troca muito inteligente, cara. Que vaca é essa? Será que ela dá leite de ouro? Próximo caso. Eu amo, amo a Ana Maria Braga e o Louro José. Porque eles já criaram momentos assim que são estupendos da cultura nacional. Por exemplo, o dia em que o jornal... Gente, o jornal colocou os especialistas para comentarem o assunto. Olha aí. São Paulo, Brasília, Londres, Estúdios Globo. Se isso não é brilhante, eu não sei o que que é. Eu não sei o que que mais pode ser. Próximo! Também do programa da Ana Maria... Da Ana Maria Braga com o Louro José. Esse dia foi massa. O quê? Gente, eu não tô entendendo nada. O Louro José tá de Lula e a Ana Maria Braga de Paulo Guedes? O que que é isso? Joaquim Barbosa. Ah, é Joaquim Barbosa! É a versão Simpsons do Joaquim Barbosa. Tá horrível! Horrível! Ela... ela tá parecendo o Comensal da Morte, cara! Que coisa horrenda! Jesus Cristo! Primeiro eu achei que era o Voldemort, sério, depois é que eu... Ai, ai. Vamo lá, casos de família. Casal briga por causa de um pastel. Justo. É, eu não entendi qual que é o problema nisso. Justíssimo! Eu acho um pastel um motivo muito digno pra uma briga, mano. Mas se for pastel tudo mesmo. E se for pastel de feira também, cara, que é aquele pastelzinho maravilhoso que feira... Ela produz duas coisas muito bem. Cheiro de peixe e pastel. Incrível! Homem medita em bueiros! O cara apareceu na TV, mano. Ele mostrou isso pra todo mundo. Medita em bueiros. Ok. Jovem passa mal e desmaia em escola. Segundo ele, a causa foi o mau cheiro da axila de colega. Que isso... Bravo, hein. Que isso, mano? Isso não, CC, mano. Isso não... Não consigo nem pensar na piada, velho. Próximo! Você na TV! Já é o meu programa favorito aqui. Mulher revela que só quer cumprimentar a amiga lambendo os pés dela. Que isso? Desculpa, eu vou causar um grande problema... Desculpa. Mas esses programas, quase tudo, é ator contratado. Todos esses casos de família, essas brigas, essas coisas... É tudo... Não vou dizer que é tudo pra não ganhar processo, mas grande parte é armado. É interpretado, é criado pelos roteiristas, é tudo produzido. Mas é maravilhoso mesmo assim. E o legal é você acreditar. Então, não acredita em mim, continua assistindo e achando que é real. Porque essa é a graça. É que nem as sessões de descarrego. Ih... Desculpa, se você é fiel e acredita. Perdão, perdão. É porque assim, eu estudei na CAL, na Casa de Artes Laranjeiras, aqui no Rio de Janeiro. E várias vezes iam lá, representantes de igreja, pra contratar a gente, oferecendo grana pra ir pra sessões de descarrego. Eu não tô inventando isso, tá, gente? Eu neguei várias vezes. Era um monte de dinheiro até bom. Eles ofereceram 600 reais, às vezes mil reais, pra você ir numa sessão de descarrego, fazer... Ficar lá fazendo, pra poder ser exorcizado. Boa notícia, Pedro come frango. Boa, Pedro. Tá pegando o senhor assim aqui e fala... Que boa notícia é essa? Não é de boa notícia não, isso é má notícia. Pedro come frango, cara. Foi na Record aqui. Eu queria muito saber que programa foi esse. Por quê que isso é uma boa notícia? Será que o Pedro tava doente? Será que tem alguma gripe, algum problema? Avisar, fizeram uma notícia. Gente, o Pedro comeu frango. Tá bem ele. Ui... Briga entre roqueiro e sertanejo terminou em amizade. Eu achei fofo, eu achei maneiro que aconteça esse tipo de coisa, cara. Eu só não entendi por que que esse cara tá tocando um air guitar... No meio da matéria da Band, cara. Olha só pra ele. Ele tá tocando uma guitarra lá. Cara, eu tenho muita preguiça pra esses roqueiros que querem esfregar na tua cara que ele é roqueiro. Não é que eu te odeio, eu não te odeio não, eu tenho preguiça só. Por que que você quer esfregar na minha cara todas as bandas que você gosta? Ele faz uma jaqueta com todas as bandas que ele gosta. Ele quer muito mostrar... Essas são as bandas que eu gosto. Respeta a minha história. Urgente! Balão Vaca Sobrevoa São Paulo. Nada mais urgente. Eu não consigo imaginar nenhuma notícia mais urgente do que essa. Nada pode ser mais urgente. Cara, é muito bom. Se não tivesse o urgente, seria só a notícia normal. Tem o Balão Vaca voando por aí, mas... Urgente. Eu fico imaginando a capa da Glow.com quando eles botam aquele banner em cima. Urgente! Tá ligado? Balão Vaca Sobrevoa São Paulo. Corre pra ver! E, por último, nossa última notícia. Michel Temer chega à sede da Polícia Federal no Rio. Ah! Era atrás... Valenite pra Marcela! Caraca. Que safado, mano! É pra Marcela Temer. O maluco levou um cartaz de Valenite pra mulher do Temer. Vocês não valem nada, tá? A mulher chorando em casa e vocês mandando um Valenite. Isso aí tá com nada não. Coitada da mulher. Que absurdo! Que absurdo! E é isso, gente! Esses foram os grandes momentos da TV brasileira.